Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Central, quem fala com vocês é o Lion. Hoje eu tô aqui com o White e sejam bem-vindos ao Veredito, o nosso quadro da Central, em que a gente traz pra você a nossa opinião, a nossa análise de um dos mais novos jogos do mercado do mundo dos games. O game da vez é Jump Force, nós da Central jogamos o game e agora a gente vai passar pra você a nossa opinião sobre esse game de luta. No caso, eu não joguei Jump Force, mas o White jogou Jump Force, então como que a gente vai fazer? Eu vou estar fazendo perguntas pro White, eu vou fazer as principais perguntas em relação ao que a gente pode esperar de Jump Force, o que você deveria saber sobre Jump Force se você for jogar o game, e aí baseado nas respostas dele, você já vai poder saber se vale ou não a pena comprar Jump Force, beleza? Então, White, você que jogou Jump Force, cara, como que você diria que são as impressões iniciais, o que é mais marcante em Jump Force pra gente começar a análise? Bom, Jump Force, né, eu lembro muito bem da E3 da Microsoft ano passado, que teve o grande anúncio, né, o World Premiere dele, um game visualmente muito bonito no trailer. Certo. Foi um dos games mais falados daquela conferência da Microsoft junto com o Cyberpunk, né, então, cara, a galera tava super hypada porque, tipo, é uma junção de vários e vários animes e mangás, então, a galera tava super hypada, só que o game, ele tem alguns problemas, alguns não, vários problemas, e o que mais chama atenção nele é a questão visual, assim, e a questão de acessibilidade, assim, pra pessoas que não são muito boas em jogos de luta, assim, o jogo é simples, não é muito complexo, como outros jogos que a gente tem no mercado, então, eu acho que é isso o diferencial dele, ele é mais simples, ele abrange um público maior, ele é bonito visualmente, assim, as habilidades, né, os combos, é bem fiel aos animes originais, né, então, eu acho que é isso mais a questão que chama atenção nele. Vamos começar, então, aí, com a proposta do jogo, que é justamente, como você falou, trazer vários personagens de mangá e animes pra tela dos videogames. Então, a gente tá contando, aí, com mais de 40 personagens, mais de 16 séries diversas, e eles estão todos juntos, aí, no Jump Force, justamente pra fazer uma menção honrosa, né, celebrar a Weekly Shonen Jump, que é a série de mangá, aí, que tá fazendo 50 anos. Com todos esses personagens, dá pra imaginar que vai ter uma puta de uma história legal, né, mas, de fato, tem essa história legal? Qual que é a premissa da campanha de Jump Force, cara? Bom, a premissa é, o jogo, ele se passa, né, no mundo real, a gente tem várias lutas em Nova York, por exemplo, e o que acontece é que os mundos, né, estão colidindo, estão se juntando, então, o mundo real tá se juntando com o mundo da Jump, né, e, basicamente, os personagens têm que descobrir o que tá acontecendo e, meio que, parar isso, né, conter isso. É, basicamente, esse é o enredo do jogo, até pra não dar muito spoiler, né, ficar falando que vai acontecer, mas, cara, assim, o tempo que você vai passando na campanha, cada vez mais fica desinteressante, sabe? Certo. Porque o jogo, ele contém alguns problemas, assim, na hora da campanha principal, o que deixa ele bem maçante e cansativo, que é o seguinte, o jogo tem um grande problema de loading, certo? Então, por exemplo, se você vai ver uma cutscene de 30 segundos, o jogo tem load, tem load ali de 30 a 40 segundos, aí você viu a cutscene, vai começar a gameplay, tem um load. Se tem uma cutscene que você tá assistindo e vai entrar outra cutscene depois, ao invés do jogo ter carregado todas as cutscenes em sequência, tu vê a primeira, aí tem um load, tu vê outra cutscene, tem mais um load e outra cutscene. Então, no final do jogo, quando você vai ver o tempo que você jogou, pode somar aí umas horas de loading, porque é bizarro. E também quando você vai abrir o menu, tem loading, quando você vai entrar nas configurações do jogo, tem loading. Então, o grande vilão disso tudo, e deixa cansativo, é o loading. O verdadeiro vilão de Jump Force são as telas de carregamento. Isso, claro, talvez foi uma péssima otimização do jogo, eu joguei no PC, pra quem quiser saber. E acontece que, cara, eles podem arrumar isso também com o tempo, né? Temos outros exemplos aí de jogos que tiveram problemas de loading, eles podem arrumar. E outra, tem alguns problemas também em questão de animação. Se você olhar as cutscenes do jogo, elas são simplesmente patéticas e viraram até piada na internet. Viraram memes, né? Que é basicamente o quê? É, viraram memes, porque os personagens não têm expressões nenhuma. Se ele tá bravo, você não sabe. Se ele tá feliz, você não sabe. Você lê o texto, olha pra cara dele e você fala, não sei o que tá acontecendo. Tem até uma foto aí, um vídeo que até viralizou, que é o Freezer. Quando ele vai sair do chão pra subir, pra ir pro céu, ele vai reto assim, ó. Parece que ele tá sendo puxado pra uma corda, ele nem se mexe. É estático. Então, cara, as animações das cutscenes ficaram simplesmente patéticas, bem desinteressantes. E a campanha inteira é isso, sabe? Então, eu acho que eles poliram muito mal, assim, o jogo. Essa é a questão. O jogo tá muito mal polido. Cara, tem questão também de você criar o personagem, né? Então, o sistema de customização até que é interessante. Você cria a mulher ou o homem, tem bastante opção de cabelo, né? O olho, consegue customizar tudo, até a orelha, se quiser. Vamos falar então um pouco mais da gameplay, o que realmente importa, né? Que a gente vai estar fazendo a maior parte do tempo, além daquela de esperar a tela de carregamento. Que é a questão da gameplay. Como é jogar Jump Force? É boa as mecânicas da gameplay? Qual é o estilo de luta de Jump Force, cara? Bom, como eu falei no começo do vídeo, o Jump Force é um jogo simples. Eu consigo aqui dizer pra vocês de cabeça os combos que tem, porque são poucos. Você tem o ataque forte, o ataque fraco. Você tem ali o especial do jogo, você segura o LT, né? No controle do Xbox. Você consegue usar entre quatro especiais. Você consegue pular e você consegue agarrar o inimigo. Então, são, tipo, pouquíssimos. Eu falei tudo pra vocês, basicamente. E tem alguns ataques carregados também, tipo, botando o analógico pra cima e apertando o Y. Ponto. Você fez um chute carregado, por exemplo. Então, é bem simples, bem simples mesmo. E, cara, olhando, assim, em geral, a gameplay, eu acho ela divertida até, sabe? Porque as animações são legais, assim, das habilidades e tal. Só que, claro, que tem vários problemas. Como, por exemplo, quando você vai usar um especial, por exemplo, ele tem um tempo tão grande pra soltar o especial que dá tempo até de desviar, por exemplo. Então, é meio complicado, né? Em questão de disputa, assim. E outra, se eu fosse recomendar, assim, a gameplay pra quem? É pra quem gosta de uma gameplay mais simples. Não é um Injustice da vida, que tem milhões de combos. Tem ali os seus personagens preferidos, né? Se você gosta de anime, você vai ter aí mais de 40 personagens. Vai ter ainda DLCs entrando. Então, você vai poder jogar com seus amigos, né? Fazer uma luta aí, Goku e Frieza, né? Naruto e Sasuke! Sasuke! Fica a critério de vocês. Então, pra quem é fã, cara, vai adorar a gameplay. Porque, como eu falei, as animações, elas são muito fiéis aos animes. E mais uma coisa que a gente não falou sobre as cutscenes, que é um ponto positivo, que a gente até esqueceu, é que os dubladores são originais. Então, você vai ter ali as vozes, você vai se sentir, né? Apesar dele não abrir a boca na cutscene, você vai ouvir o dublador original. Certo. Então, a mecânica é bem simples, bem simplona. Então, tipo, aquela galera que tava esperando um game de luta mais frenético, cheio de combos, mais competitivo, não vai encontrar isso. Parece ser uma coisa bem mais casualzeira. Mas pra você experienciar a história do Jamforce, do que ser um game, assim, que é bater de frente com Mortal Kombat. Sim, sim. E em questão de gameplay também, uma coisa que me deixou bem decepcionado é a questão do mapa, que eu esperava um pouco mais. Por exemplo, quando você solta um especial e ele faz uma cratera no chão, ele destrói o mapa. Certo, legal. Só que é muito frustrante, de três segundos depois, aquilo, tipo, fica invisível e o mapa volta ao normal. Eles poderiam ter deixado o mapa destruído, entendeu? Durante a partida toda, deixar o mapa dinâmico. E isso não acontece em Jamforce. É outra coisa que me decepcionou bastante. Mas, cara, afinal, é divertido jogar Jamforce? Acaba sendo legal as batalhas? Sim, durante a gameplay até é divertido. Até porque você tem ali troca de personagem, você escolhe três personagens pra jogar, né? E quando você tá com os três personagens, até tem outro problema aí que já vou falar pra vocês, que é a barra de vida. Você tem três personagens, porém todos compartilham a mesma barra de vida. Então, independente ali se você trocar o personagem ou não, você, sei lá, tô morrendo, vou trocar pro outro personagem. Você vai continuar com a mesma vida. Isso não faz muito sentido, na minha opinião. Devia ter três barras, sabe? Pera aí, você pode ir pra luta com até três personagens, só que a barra de vida é dividida entre todo mundo. Não, a barra de vida é única. Independente se você troca ou não, você continua com a mesma vida. Pra que eu vou trocar meu boneco, então, mano? Então, talvez, sei lá, pra soltar um combo que você acha mais forte, talvez, ou só isso, porque trocar pela vida não é, porque você tá com a mesma. E tem outra coisa em questão de troca de personagem, você não consegue trocar o personagem durante combos. Sei lá, tu tá soltando um combo, você não consegue trocar pra outro pra continuar o combo, fazer aquelas brincadeiras, sabe? Então, não dá pra fazer, tipo, que nem um Marvel vs. Capcom, que você tá lá começando um combo, chama o outro e mete o pau. Não. Tem que parar a luta, trocar. Aí você tem que esperar pra trocar. Isso. Caramba, velho, isso deve... É, isso daí deve acabar com toda aquela questão da luta, de tá tendo uma coisa rápida e frenética e nada, né? É, é, eu não sei por que colocaram três personagens, se você não pode trocar durante, e a mesma barra de vida. Meio que ficou estranho, sabe? Então, é por isso. É vários probleminhas, assim, que o jogo tinha um potencial, mas ele foi se perdendo, sabe? Como eu disse, faltou polimento da Bandai nesse jogo, sabe? Certo. Então, é, tipo, mal feito, né? A realidade é que é mal feito, não botaram atenção, não tem... Cara, assim, é complicado, né? Porque a história é fraca, as animações são ridículas, né? Vários memes aqui de cutscenes horrorosas. E o combate ainda é fraco desse jeito, cara. Aí fica difícil, né? Fica difícil. A pessoa que vai jogar isso aqui é quem curte muito mesmo o anime. Vale a pena mesmo, porque tem bastante personagem, você vai gostar. Também pra jogar com dois amigos em casa, ou jogar o modo online, né? Se você curte. Mas se você é um cara que curte jogo de luta, Jump Force não é o jogo de luta que você tá esperando. Pula fora. Tá, cara. Então, assim... Espero Mortal Kombat. Se você quer um jogo de luta de verdade, espero MK11. Beleza. Beleza. All right. Então a gente já viu o bom, já vimos a grande parte ruim de Jump Force. Agora eu quero saber o seu veredito de Jump Force, cara. Qual que é o veredito final, cara? Qual que é a nota que você dá pra Jump Force? Cara, a minha nota pra Jump Force, eu vou dar 5. Um jogo médio. Bem médio. Com muitos problemas. E olha, quanto maior o hype, pior é, velho. Porque a galera ficou muito empolgada na E3 com esse jogo e ele foi decepcionante, sabe? É um jogo decepcionante, então, pra galera. É, foi decepcionante, porque o hype tava lá em cima, sabe? A gente até tem um amigo, né, que curte muito de jogos de luta e ele nem quis jogar o jogo. Você vê, né? Só de ver as cutscenes e a gameplay e as animações. Então, é bem complicado, né? Mas vamos esperar o próximo jogo aí, né? Mortal Kombat, o próximo jogo de luta, que parece estar bem melhor. Beleza. Então, infelizmente, Jump Force decepção, nota 5, mediano, bem medíocre mesmo, infelizmente. Esperar que a Cabana Enanco, né, conserte o game e que, sei lá, no próximo Jump Force eles façam melhor, né? Coloquem animações de verdade, modo campanha melhorado. Mas temos, então, o nosso veredito de Jump Force. O que vocês acharam? Vocês concordam com a gente, com a nossa opinião aqui da Central? Eu quero saber a opinião de vocês. Se você jogou, deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o game, beleza? Lembrando que pra ver mais análises de jogos é só checar aqui o quadro O Veredito aqui da Central e a playlist completa que você vê outras análises de outros jogos aqui, beleza? Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lyle White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.